Noites de Vigia Envolve uma onda de angústia imensa e amargor profundo Do lado de fora da porta encostada Deixei um letreiro para você ler Se você voltar durante a madrugada Vai achar escrito entre sem bater O meu pensamento pela noite afora Mosculhou o mundo a lhe procurar Se vai outra noite vem a madrugada Outra vez a porta pousou encostada E até hoje nada de você voltar Do lado de fora da porta encostada Deixei um letreiro para você ler Se você voltar durante a madrugada Vai achar escrito entre sem bater O meu pensamento pela noite afora Mosculhou o mundo a lhe procurar Se vai outra noite vem a madrugada Outra vez a porta pousou encostada E até hoje nada de você voltar Outra vez a porta